Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Mateando com a Folha. E hoje eu recebo mais uma das nossas candidatas a soberanas da 15ª Festa Nacional do Chimarrão. Hoje a minha conversa, o nosso mate, é com a candidata Marjorie Bonflet Dutra. Ela tem 20 anos e mora no bairro Aviação, aqui em Vila Soares. Seja bem-vinda, Marjorie. Olá, bem-vinda, Letícia. Fique muito à vontade para a partir de agora, então, compartilhar um pouquinho da tua rotina, dos seus preparativos e mostrar um pouquinho mais de quem é a Marjorie, né? Lembrando que ela está representando no concurso a Clínica Madras, o Salão de Beleza Abrilhos e a Caroline Pock. Marjorie, vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a tua rotina, começando pela profissão, pela área que você escolheu, né, para guiar aí futuramente a tua carreira profissional. Você também é uma das meninas entre as candidatas que está cursando o Direito, né? Aliás, a gente vem observando isso, muitas das nossas 24 candidatas estão cursando, né, escolher o Direito. Eu gostaria de saber de você, por que você escolheu este curso? Assim, o Direito sempre foi, né, o meu sonho desde criança, né? E eu brinco, né, com a minha família inteira, sabe, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre quis. Ah, eu vou ser advogada, né? Na verdade, a meta sempre foi a carreira de magistratura, né? Chegar a uma juíza, né, o que é bem complicado, a gente sabe, tem muita concorrência hoje em dia, né? O concurso toma muito tempo da gente também. Mas, assim, a minha família, né, não seguiu por essa área, né, assim, a minha mãe é administradora, né, o meu pai é médico, né? E há pouco tempo atrás ele também se formou em Direito, né? Hoje em dia ele exerce as duas profissões, tanto a advocacia como a medicina. E foi uma coisa que eu acho que eu me vi crescer nesse meio, tanto da medicina, Teve um tempo que eu realmente fiquei meio confusa. Ai, vou pra medicina, vou pro Direito, cheguei a prestar vestibular pra medicina também, mas retornei à minha paixão mais antiga, que sempre foi o Direito, né? Que bacana. E, Marjorie, você já faz um estágio na área, né? Conta um pouquinho pra gente onde você atua. Assim, atualmente eu tô no Ministério Público, né, na Promotoria de Justiça de Venâncio Aires, e eu atuo especialmente com o doutor Fernando Butini, uma grande pessoa, né? Me passa muito sobre o conhecimento dele, mas já atuei também com a doutora Gisele Spies, tive a honra de ser estagiária dela na Procuradoria Geral do Município, e bem como também já fiz o meu estágio na Brigada Militar, onde eu pude perceber um pouquinho mais dessa área, e da atuação dessa nossa companhia maravilhosa em Venâncio Aires. Que bacana, várias experiências aí antes de estar formada, e depois decidida a escolher a área que você quer seguir dentro do Direito, não é mesmo? E Marjorie, vamos falar um pouquinho então sobre as suas habilidades, né? Lembrando que todas as nossas candidatas responderam previamente um questionário, onde elas nos adiantaram algumas das suas habilidades, alguns itens, né? Algumas informações sobre a vida de cada uma delas. E a Marjorie nos falou que escutar o próximo, aconselhando e auxiliando, né, no necessário, é uma das suas habilidades, o que se relaciona muito bem com a tua escolha profissional, não é mesmo? Com certeza, como a gente mesmo já estava comentando antes, né, eu acho que o advogado tem que ter muito isso, né, de escutar o próximo, ser um pouco psicólogo, querendo ou não, aconselhando e orientando a melhor maneira como prosseguir. Sem dúvida. E ela também nos revelou os seus hobbies prediletos, né, e eu acredito que agora a gente vai ficar muito surpresa, porque ela mesma nos disse que é um hobby secreto, que ela revelou aqui, vamos dizer, de forma exclusiva para o Mariano, né, para a gente se sentir super exclusivo aqui. E ela nos disse que jogar videogame é o grande hobby dela. Conta para a gente como surgiu toda essa vontade de jogar videogame, Marjorie. Assim, eu venho de uma família, a minha família é muito pequena em si, mas tanto por parte de pai como por parte de mãe, eu só tenho primos homens, né, enfim. E acho que essa parte ajudou muito, desde pequeno, meu pai, eu cresci vendo meu pai jogando videogame, então eu peguei um pouco isso dele, acredito, também. Os meus primos jogavam também. E eu acho que foi uma coisa que cresceu comigo, foi tão natural, de certa forma. E eu sei que hoje em dia, tu vê uma menina jogando videogame, é uma coisa que pensa, nossa, é porque é mais o que os guris estão acostumados a fazer. Mas eu adoro, realmente, sempre adorei. E hoje em dia eu jogo praticamente diariamente e tenho meu grupo de amigos que jogam junto comigo. E é uma coisa muito bacana, a gente joga junto, a gente se diverte. E é uma forma de relaxar, né, a rotina em si, ela é pesada. Então é muito bom. Com certeza. E é bacana falar sobre isso, né, Marjorie, como a gente vinha comentando nos bastidores, é que são dos paradigmas, né, como se game fosse podendo ser relacionado apenas aos meninos, aos homens, né. E daí nós temos aí uma menina aqui, psurada pelos games. Isso. Há um tempo atrás também eu conheci uma pessoa que gosta muito de jogar videogame. Eu acho que ela conseguiu me passar um pouco isso, retomar um pouco isso pra minha vida. Que havia um tempo atrás parado também, até em questão da rotina. E agora eu voltei e eu adoro, realmente, não deixo de lado. E às vezes até brinco, até minha mãe diz, ah, tu tá viciada mesmo. E é uma coisa muito legal, porque relaxa a pessoa. Uma terapia pra ti. Com certeza. Tá certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre família, né. A gente sabe a importância de cada uma das pessoas que a gente ama estar próximos agora neste período tão especial, que é o período de preparação para o concurso. E acredito que a tua família seja os seus principais incentivadores. Fala um pouquinho da tua família pra gente. Com certeza. Eu acredito que a família sempre seja, né, a principal incentivador pra tudo na vida. Tanto pra questão do concurso agora, como pra questão de carreira, pra questão de ir atrás dos nossos sonhos, né. Eu moro atualmente com a minha mãe, mas... E eu sempre digo pra ela, tanto pras outras pessoas, ela é a melhor amiga que eu tenho. Então a minha mãe procura ser a minha maior incentivadora, não só nesse sonho da Fenachim agora, como já vem sendo um sonho mais antigo, como tanto pra carreira. E eu acredito que seja essencial pra cada um de nós, porque às vezes nós mesmos a gente não sabe, né, o que a gente tem por dentro, as coisas que realmente fazem a gente aparecer pras outras pessoas. E isso vem muito da família, te mostrar que tu pode sempre mais te apoiar nos momentos que tu precisa, e que tu acha que tá mais complicado. E realmente, assim, eu acho que sem a família, a Fenachim é um concurso que a gente não tem como participar. Grande parte da minha família não é daqui de Venâncio Aires, a família da minha mãe é por parte da Serra, né, família do meu pai por parte de Porto Alegre. E assim, mas a gente brinca, né, eu digo pro meu primo que tem aula na noite do concurso, ele diz, ah, com certeza, eu não sou de matar a aula, mas eu vou ir pra Venâncio te prestigiar. E eu acho que é muito bacana isso, a gente ser próxima da nossa família, porque realmente, assim, se a gente não tiver a nossa família com a gente, né, não tem outra coisa que vá conseguir ficar no lugar disso. Com certeza. E a tua família está vivendo, respirando todos os preparativos contigo. É, principalmente a minha mãe. A minha mãe brinca comigo. E às vezes eu deixo ela louca, né, porque são muitos compromissos realmente. E como a minha mãe, tendo esse papel, além de mãe, de melhor amiga, é, ela é a primeira pessoa que eu corro, né, mãe, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que tu me leve pra aquele lugar agora, né. Então, ela está comigo, ela diz, né, ela está comigo, ela está concorrendo junto comigo. Com certeza. E como é que está sendo pra te conciliar todos esses preparativos, os compromissos oficiais, com o trabalho, com a faculdade, tá um corre-corre? É, assim, a rotina anda bem corrida, principalmente, porque eu não gosto, de jeito nenhum, deixarei minha faculdade de lado, né, e eu tenho aula todas as noites, bem como eu estava comentando antes lá fora, eu tenho aula nas quintas de manhã também. Então, quinta-feira é um dia pra mim que eu respiro faculdade e trabalho, né. E fico no período da tarde no Ministério Público, então tem sido bem corrido. Mas, com certeza, gratificante. A gente sempre arranja um tempinho, a gente corre de um lado pro outro, brinco, pula de um lado pro outro, às vezes eu vou pro Ministério Público, eu volto, eu vou de novo, né. Mas é aquela coisa, é gratificante, a gente sempre arranja um tempinho quando a gente acha que não vai dar tempo, a gente percebe isso mesmo na faculdade, vai dar tempo sim. Sempre que no final tudo dá certo, né. E às vezes no improviso sai melhor do que realmente tu, né, tendo uma agenda e se comprometendo. Claro, eu procuro ter uma agenda de compromissos nas quais eu deixo demarcados os meus horários, até porque são muitas coisas pra gente não esquecer, né, Letícia. Mas, assim, é corrido quando a gente vê que passou, tanto é que falta menos de um mês aí, né, pra grande noite da escolha, mas é assim mesmo, é uma experiência bem boa. Muito bem. E, Márgira, agora a gente quer saber de ti como surgiu a vontade de participar do concurso, era um sonho teu, era um planejamento para essa edição da festa? Assim, como eu acho que de tantas meninas, né, que estão participando, 24 comigo todas, realmente tem esse sonho desde pequena. Eu não nasci em Denoncio Aires, nasci em um lajeado, mas moro minha vida inteira em Denoncio Aires, então desde pequena eu cresci vendo Finastim, né, eu fui em todas as edições da Finastim desde que eu me conheço como gente, aquela coisa de criança, de tirar foto, né, com as soberanas, mas sempre foi um sonho meu, uma coisa que eu gostaria muito de correr atrás. Já pensei em concorrer em outros anos, mas existe aquela maneira de tu tentar se sentir mais preparada, né, estar no momento mais certo, e eu acredito que eu era mais nova ainda, então eu fui deixando, e esse ano, inclusive era pra sair ano passado, o concurso, eu já iria concorrer, né, e aí quando saiu esse ano, os meus familiares inteiros já sabiam que era um sonho meu, os meus amigos, então eles me chamaram antes de eu mesmo, né, estar com a ideia pronta na cabeça, de vamos concorrer, é esse ano que tu vai, e com certeza, foi, eu não pensei duas vezes, e é isso aí. Garantiu, eu estou inscrito. Com certeza. Margini, você já participou do Broto Sova, né, que é um concurso muito tradicional da nossa sociedade aqui, já participou do Garota Nossa Capa, que é o evento promovido aqui pela Folha do Mate, né, e são experiências de integração com outras meninas também, mas eu acredito que a experiência da Fianachim é muito diferente, é única também, tem toda essa integração com as outras meninas, mas o preparo é muito maior, não é mesmo? Isso. Todo concurso em si, ele é de certa forma única, né, o Broto, o Garota Nossa Capa, e agora a Fianachim, estão sendo concursos totalmente distintos um do outro, mas eu tive a oportunidade em todos eles de conhecer muita gente, que é muito interessante, cada uma com suas qualidades, inclusive algumas das minhas concorrentes agora, a Fianachim, participaram comigo do Broto, e então está sendo muito legal reencontrar elas, mas eu acho muito assim, legal a Fianachim, nesse sentido, que não se trata só de um concurso de beleza, né, se trata tanto da postura da candidata quanto o conhecimento dela sobre o nosso município, então é um concurso bem mais abrangente que requer mais preparação e experiência da parte da menina. Sem dúvida. Imagem, falando um pouquinho sobre a exposição, a gente lida com duas frentes, né, a comunidade querendo saber um pouco mais de cada uma das candidatas, desperta aquela curiosidade, filha de quem? Onde fala? O que faz? Onde trabalha? O que estuda? E ao mesmo tempo é o momento que as candidatas também se apresentam para a comunidade, especialmente pelas redes sociais, eu diria, né, que eu venho trazendo para cada uma das suas candidatas aqui na entrevista. Como é que está sendo para te lidar com essa exposição e também receber esse retorno dos amigos, da família, dos desconhecidos também? Assim, eu sempre fui muito ativa nas minhas redes sociais, desde mais nova, gosto muito, não despendo muito tempo do meu dia em função disso, principalmente atualmente que o concurso requer que a gente, né, estude, tenha outros compromissos, mas, assim, quanto à exposição, eu sempre tentei ser muito criteriosa nesse sentido, porque a gente sabe que o que a gente coloca na internet sempre tem dois sentidos, sempre vai ter duas visões, então a gente precisa procurar divulgar a nossa festa, que acredito que já seja um sucesso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter certa postura, né, principalmente agora a gente está perto das eleições também, né, é uma coisa que a gente vê muito as pessoas expondo nas redes sociais e, na minha visão, eu acho que são coisas mais particulares, cada um tem suas opiniões, então a gente tem que se expor de um modo que a gente respeite o próximo e respeite as escolhas deles também, mas, assim, eu tento fazer a divulgação, com certeza, assim como todas as outras meninas, gosto muito de postar, né, no Instagram, no Facebook e, realmente, eu tento usar as mídias sociais nesse sentido, né, a favor de mim, tanto para que elas conheçam eu como as outras candidatas, mas, e ver o apoio das pessoas, né, que estão comigo, então tem muita gente que a gente acaba até conhecendo pelas redes sociais que já nos acompanham, e que tu vê que estão torcendo por ti, é muito gratificante ver esse retorno e o carinho das pessoas, porque hoje em dia a mídia social é um dos principais comunicadores na sociedade, a gente vê, a própria Folha do Mate usa muito, então é uma coisa que realmente não pode faltar, a gente tem que ter isso, mas com certeza sempre com certo discernimento, né, saber usar a ferramenta, né, Marjorie. A gente vai agora para a etapa final dessa primeira parte da nossa entrevista, né, e eu gostaria de saber de você sendo eleita no dia 1º de novembro, uma das nossas três soberanas, Marjorie, como você quer ser lembrada, reconhecida pela população? Ah, eu acho que com certeza em primeiro lugar a soberana da Finestim deve ser reconhecida pelo carisma dela, a postura e o conhecimento acerca dos dados do nosso município, bem como do povo em si. Isso não pode faltar de jeito nenhum, até porque ela vai ser a imagem do município, então representar bem e de forma 100% com o que agrade ao povo é a principal característica, né? Com certeza. E a gente vai agora então para o segundo momento do nosso marchando, que é o nosso mala de garupa. Chegou a hora da gente conhecer qual é o objeto escolhido pela Marjorie para compartilhar com a gente, né, e que tem um significado muito importante, muito especial na vida dela. Marjorie, eu vou te entregar então o teu objeto. Peguei o chimarrão no lado errado, o Pedrão da escola de chimarrão, que me desculpe, né, vamos deixar o chimarrão aqui. Marjorie, fala para a gente qual o significado desse colar, né, dessa gargantina que você trouxe e o que significa para você. Então, assim, a maior inspiração na minha vida, com certeza, a minha família inteira serve muito de inspiração para mim, mas a pessoa mais especial que eu tenho na minha vida é a minha avó materna, que veio a falecer há um tempo atrás e realmente a pessoa que sempre representou tudo para mim e me cuidou desde pequena. Então, a gente acaba, né, se emocionando. Com certeza. E essa gargantilha que ela sempre usava desde que eu me conheço como gente. Então, a minha vida inteira em que ela conviveu comigo, em que eu morei com ela e com os meus pais, eu dormia com ela, dividia o quarto com ela. então, foi uma coisa que eu sempre vi ela usando durante os dias inteiros e eu até comento com a minha mãe, a melhor parte da manhã era acordar, ver ela usando a gargantilha e ver o coraçãozinho da gargantilha marcado no pescoço dela, né? Então, uma coisa que emociona muito falar da minha avó que com certeza é uma grande inspiração e eu sempre tenho no meu coração. Que lindo, Margie, com certeza. Ela vai ter as, né, vai te lembrar com ela, dela pra sempre, né, com esse objeto e estar no teu rosto, na tua expressão, o quanto que ela significa pra ti, o quanto que esse objeto também significa pra ti e a gente tá ficando super feliz, assim, de ter oportunidade de conhecer um pouquinho desse lado mais emotivo tão especial e tão particular de cada uma de vocês através desse mala de garupa, né? Sim. A gente tá se surpreendendo aqui, toda a equipe que tá acompanhando as gravações o quanto que vocês realmente buscaram um item tão especial da vida de cada uma de vocês. É que são coisas tão particulares, né, e cada qual tenha o seu item mais importante, né, que era ele seja uma foto, um objeto, uma recordação de alguém e é impossível não se emocionar com isso, principalmente com entes que a gente perde, que são muito próximos a gente, então, mas é de certa forma é bom, né, porque a gente relembra a pessoa e o bom é o convívio que a pessoa deixou conosco. E vai estar te iluminando para o dia 1º de novembro, não é mesmo, Margie? Isso mesmo. Tá certo, mas agora a gente vai secar as lágrimas com isso aí. Porque a gente vai para a etapa final da nossa entrevista, que é o nosso mate de 15 goles. Preparada, Marjorie? Preparada. Vamos lá, então. O que é família para você? A base de tudo. Uma inspiração. Minha avó. O maior patrimônio de Venance. Acredito que seja a cultura e a tradição do povo. O teu sonho? Meu sonho, viajar pelo mundo, conhecendo novos países, novos lugares. E qual é a tua meta de vida, além da Tenaxi? Alcançar a carreira de magistratura, né, tão sonhada por muitos, tão concorrente. Um lugar especial? Acredito que não seja um lugar especial, mas sim qualquer um em que as pessoas que são especiais para mim estejam. As concorrentes são? Maravilhosas, únicas, né, cada qual com a sua luz interior. E o que não pode faltar em uma soberana? Carisma, postura, conhecimento. O que é beleza para você? O caráter da pessoa, principalmente. Uma qualidade e um defeito? Uma qualidade, acho que como eu tinha comentado antes, que eu já tinha posto ser uma boa ouvinte, né, e um defeito. Eu sou ciumenta mesmo, eu afirmo isso, sou muito ciumenta, tanto com amigos, quanto parceiros, quanto família em si, né. E Marjorie, qual é o seu chimarrão favorito entre os ensinados pela nossa escola do chimarrão? São tantos, né, cada um de uma maneira diferente, mas eu gosto muito do ponte. E o chimarrão significa? União, fraternidade, amizade. O maior desafio no concurso? Se destacar no meio de tanta mulher empoderada, maravilhosa, e, né, cada qual com o seu jeito único de ser. E uma dica que você deixa para a presidente da FENACHIM 2019? Divulgar a nossa festa no interior, nós somos mais de 65 mil habitantes e grande parte mora no interior hoje em dia, então, como a FENACHIM é uma festa do povo, acredito que poderia trazer muito mais o interior para a nossa festa, até porque quem faz a festa é o povo. Isso aí. E a última pergunta, como você venderia Venâncio para um turista? Eu sempre brinco que Venâncio é muito fácil de vender, né, então, apenas mostrando os pontos turísticos, mostrando a receptividade que é o nosso povo, já é meio caminho andado, é muito fácil e as belezas naturais que a gente tem com certeza não tem igual a nossa cascata, o nosso parque do chimarrão em si, então venderia mostrando as fotos, mostrando a receptividade do povo e principalmente a nossa tradição, né? Com certeza. Tá certo, então, Marjorie, obrigada pela tua mensagem final aqui sobre a nossa cidade, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado com a gente um pouquinho mais do teu dia a dia, da tua rotina, das tuas pretensões no concurso e te desejo para o dia 1º de novembro muita luz e muita sorte. Muito obrigada, Letícia, te desejo igualmente, faço das tuas palavras as minhas, o orgulho, né, é meu e gratificante participar dessa entrevista e a gente demonstra um pouquinho mais da nossa qualidade, né, das nossas personalidades para o público, assim eles sabem um pouquinho mais de nossa vida. Muito bem. Obrigada.